Chegando à fronteira Brasil e Uruguai, mais uma vez, passando pelo Parque Chuí, o maior complexo eólico da América Latina. O complexo eólico, campos neutrais, inclui também os parques de Geribatu, em Santa Vitória do Palmar e o da Praia de Hermenegildo. O nono com o qual a Eletro-Sul resolveu batizar o conjunto de três empreendimentos resgata a história do Brasil, no século XVIII, com o Tratado de Santo Ildefonso, assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1777. As barras do Chuí e del Chuí dividem e unem as culturas brasileiras e uruguaias, diferentes na grafia, mas usadas para nomear lugares da mesma região. Chuí e Chuí são, na verdade, a mesma palavra em uso por dois idiomas. Sua origem, segundo a maioria das fontes, está no idioma Tupi-Guarano. Na Barra del Chuí, Uruguai, na década de 1950, nas imensas praias de areia, surgiram os primeiros ranchos de palha, construídos em estilo rural. Os fundadores eram praticamente todos os habitantes do então município de El Chuí. Das escuras selvas africanas às nossas terras americanas, trazido pelos escravos no fundo dos seus corações e pensamentos, onde as correntes dos conquistadores espanhóis, portugueses e franceses, não conseguiam chegar. Chegaram deuses que explicaram àqueles povos a origem e a razão das coisas, naqueles que depositaram seu destino e seu sofrimento como escravos e a quem prestaram homenagem. Seca, estes deuses, ao longo do tempo, misturaram-se com divindades cristãs, dando origem às religiões afro-americanas que continuam a venerá-los hoje, como faziam há séculos atrás. O Monumento Lamano de Alberti. A mão foi esculpida por Rubem Alberti da Olimar, em homenagem a um amigo de infância do escultor, que teria sido encontrado morto no local e foi colocado nas dunas do balneário com o intuito de alertar sobre o perigoso risco do afogamento nas praias. Mas também se tornou um símbolo da comunidade. No local, mirante para apreciar o Oceano Atlântico e bancos para relaxamento e, quem sabe, avistamento de baleias no oceano. Desta vez, minha experiência de hospedagem na região foi do lado do Guai, ficando, primeiramente, no Complexo Turístico Tchui. Com uma equipe trabalhando e preparando toda a estrutura para a temporada de verão 2023-2024, possui rampa molhada de 15 metros de altura, tuboágua de 45 metros, piscinas externas com três níveis e queda d'água. Piscinas fechadas, climatizadas a uma temperatura de 38 graus e com hidromassagem. Mas vai além disso, porque é cercado por pinheiros em um ambiente natural muito verde e tranquilo. E muitas opções de hospedagens, como apartamentos, bangalôs, cabanas e campos. Música 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 Música